Hoje eu vou trabalhar aqui com a Miriam, que vai me ajudar a ampliar o universo das pessoas que me escutam. Não desista, não entre em pânico, nem fique deprimido. Há momentos em nossa vida nos quais tudo parece dar errado. Nessas horas, achamos que nada dá certo, que não fomos feitos para esta carreira, que somos mesmo uns incapazes. Nossa autoestima desce ao subsolo do respeito próprio e poderemos chegar a supor que haja uma conspiração contra nós. Não é nada disso. O que estará ocorrendo serão os eventos naturais da vida. Nós é que não fomos devidamente preparados para ela. Tais eventos são como a fermentação da massa do pão. Enquanto o fermento age, o cheiro não é nada agradável, nem o gosto. Contudo, é uma fase necessária para que dali saia um pão excelente. Antes disso, ele precisará ser submetido a terríveis temperaturas no forno, que o assará sem misericórdia. Se você está na fase da fermentação, pode esperar que ocorram situações ainda mais difíceis no futuro, que o causticarão impiedosamente. Mas depois, você colherá os mais saborosos resultados por muitos anos. Então, vamos lá.